O espírito da amizade da CDAO, temos que dizer a verdade ao presidente Alfa, ele não tinha direito de fechar as fronteiras com Guiné-Bissau e Senegal e inumendamente a Sereleua, e eu nunca farei trazer aqui uns minutos para tirarem isso. Sinceramente, ninguém percebe, e eu não percebemos porque não há guerra entre o Senegal e a República de Guiné-Conacre. O espírito da amizade da CDAO, temos que dizer a verdade ao presidente Alfa, ele não tinha direito de fechar as fronteiras com Guiné-Bissau e Senegal e inumendamente a Sereleua, e eu nunca farei trazer aqui... Big quiet! Let him talk! Let him talk! Let him talk! Let him talk! Because... It's a time to tell the truth. It's a time for us. Why you stop him? You don't have to. Let him talk! É ingênue como essa... Alfa Kwandera ma ma di... Anarantori amunu berifurikui... Na katafei arapei la ma di... Tis que God tells you... A Serele...she's a time for you. It's only one who has not cut it away from the people who did not cut it away from the form of research. Because your own... It's not me! Tudo está destruindo. Eu não toquei a faculdade de analisia, se ela faz isso. Senão, eu não me devo fazer. Você estava esperando para fazer um 3º ano a scarsão. Por que eu à quando você sair em Braveheart? Eu eu a tdaughter própria. Você cristalizador, você pode avançar. É tudo o assa, o que torna, o pai para desenvolver. Quem te pergunta? O terceiro mandato do Estado de combinação com força, com ferramenta, com força, com arma, em frente os Guiniens, os Guiniens, eles não têm nada a ver com a política, eles precisam definir os jovens e fazer a diferença entre os atos da Guiné. Elas são as grandes portas. Aqui está. Não se falam. esse modelo é o meu nome é o meu nome é o que é lá não quer mais você é o que eu não quero é o que eu não quero é o que eu não quero porque os intelectuais não têm de convicções tem o seu ventre que eles analisam oi? a convicção é o que os intelectuais é o que é o que é a consciência profissional a consciência profissional isso sempre foi assim porque quando as mulheres brilham 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 arrivando a um certo momento e o chão era 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 e d'abord eu continuo e o nesquitamos o o o o o o o o a o o o o o o o Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, essa é a carinho que não tem o direito. Dizão, você sabe que ele é um problema. Ele é um problema, mas ele é um problema. Ele é um problema, ele é um problema. Além de fazer um problema, ele é um problema. Nesse sentido, ele é um problema. um avó que o que? sim porque uma cigarra tem um um projeto de montagem para para ajudar o RPG mas Alfa compreveu agora, eu não entendi 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 e nós vou prender eu não entendi agora eu tenho eu não entendi agora eu não entendi e eu não entendi quando eu estou com uma criação é qualquer é porque este vídeo do eu só E eu falo bem. Porque eu falo que esse quem eu acredito é tão grande, mas nem conseguiu falar com uma cara. Pela coisa é tão grande. Que a sua família é um frere da minha família. Que a sua família, eu colomb those aos EUA. E mesmo em Guiné, eu falo minha mãe. Não tem as colombas. Mas o colom, eu não sei se pror que foi... Pensei a minha vida... Mas eu não sei se sentir com muito. Então eu não sei se sentir. Eu não sei se sentir. Porque... Eu não sei se sentir. Calo, os adultos estão rapaziadas. Para que nós passamos. A gente querendo falar assim, porque a gente tem uma sociedade que vai nos perguntar a quem faz a uma cidade. Quem nos dá a ver com a causa da gente. Quem nos compreva é a ida? Quem nasceu, ele estava com ação do que faça. Quem está morrida aqui? Então é que, que é meu amigo, porque ele é uma pergunta do mundo. Ele é uma pessoa que você escolheu mês. Ele é uma pessoa que faz isso . Quer dizer que ela não vai, não vai fazer isso, não vai ficar muito bem, não vai ficar muito bem, não vai ficar muito bem, mas não vai ficar muito assim , A gente tem uma aventura, e se fazer um balanço, e se fazer um balanço, e se fazer um balanço. E se você quiser, a gente tem que fazer um balanço. Então, o que é isso? O que é isso? Isso é um balanço. A gente tem que fazer isso. Primeiro, a gente tem que fazer um bom trabalho. a responsabilidade é a responsabilidade é que o senhor pode exercer o chefe do governo e o que o senhor e o senhor 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 que a gente vai dar um problema da vida e se você não quiser não é? 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 O que você quer dizer, é que o seu smartphone não vai dar uma conversa ou se confundir em uma conversa em um minima a uma dúvida que o senhor Fofona, o Prime-Ministro disse que ele não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso porque ele não vai fazer isso, não vai fazer isso Não sabe se redor do seu coração. Sempre que você fala na sua família, não há mais nada. A sua família, eu te mando à uma objectsart, eu te mando ao redor do seu coração. Eu te mando, eu te mando. Então, você vai ver como um espírito por aí, e agora você vai ver como você que quer ter o 68%. Eu te mando muito bem aqui. To mais não consegue. sobre isso são os humanos. A gente tem que não é o que a gente vai acontecer. A gente vai poder com a gente. Isso é muito bom. Liberar eles. São os seres como vocês que vêm vivendo pazível com as famílias. Ok? Deixa eles e liberar eles! Sem condições. Alpha, é um que eu não quero ver o Afrique hoje, que não quer ver o Afrique. Porque ele não só deu uma imaginação mal para os africanos, porque com o âge, o que é ele O problema deles é de montar de faux dossiê para ir construir o dinheiro. Mas na hora de fazer isso, nós não podemos pensar, mamãe. Isso é pitoso. Isso é perigoso para uma nacion. Então, o que é isso? Eu não tenho nada. Não tem nada. Liberar os prisonniers de Alpha. Libera eles. Quando eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui, mas eles estão aqui. Eles estão aqui, mas eles estão aqui. O que vocês não estão me pergando a palavra, Nga Nandifalowbe Aalpha a poderoso. Hoje o que você pode fazer em uma fama, Nga Nandifalowbe, Nga Nandifalowbe, Angére Moulagam e Nga Nandifalowbe. Nga Nandifalowbe, Nga Nandifalowbe, alfagra pouvar barranho. Todo o grupo do Alfa IRA, Senza excepção, crio-me. Porque Lá gineká wama viwefa Múgud dorou ma Kassour Fofona Mi ma yandima Sigara Prisoner Rabulo Ousmane Gawal Abuleba Sherif Ba Fonike Mange Ismael Konde Ekbyekbyeyna na kwi Ifo Org fi Gira Bolo A m'enfant Abaralala Gineb Efeu Ngaafle oube Le système la Adam oube Mwa wotofé sonon Sincèrement C'est la vérité Oumuno ma Borira Économie Conflict cd C'est pas possible E boride Toroma Non Mouti manatana Ba Ndeyann A As e Amghe A Gira Karamore Mawori Assele Gira Mondun Lama Gira Baal Ko Mali Kamala Gira Ngaafle 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 Ibar Ibar Wali Sato Amma Itansigamane Kemi Kataya Muntantou Ngaafle 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 Mais attendez Grand frère Mais attend Il saw what I am on place Regra drossa Here you so Então, o senhor Bamba falou assim, 1000 montanhas, a-t-à-dire, o senhor Bamba falou assim, Então, eu tenho a dizer que é muito importante que é isso é muito importante. Porque eu não sei o que é que é que é que é que é a nes que de AFA, que é o para o poder, não souvira que é ex-ministro de la justiça esteja um bombo a people. Anakila Quando o homem está na re Alagina semara Dio ela A febril tori O Prisoner Política Muna liri Wuna tamoderne Ina wana bama 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 Eh Mohamed Yane La defense Ina wana Va recruter les israelien Ou bien les afghans De venir To guarder en guine Etan Kirdi Damara Komolan Bill Gates E a gente que se já tinha visto, ele tinha aqui de gendarmerie. E ele, ele tinha ali, negocia os afgrados, porque eles nunca tinham que fazer isso, eles eles precisavam de guardar, eles não tinham que fazer isso. Eles não tinham que fazer isso, eles não tinham que fazer isso, eles não tinham que fazer isso, eles não tinham que fazer isso. a sembesu a sembesu a sembesu o ministro da defensa e a mamã manincafe na ima cuya manincafe parce que ina manincafe na sufri feto se trope e tanque de sabra mwa daimon sada diamant tungu madenere khema tungu madenere yane nou aha group sirki nang organize méni khali mignin ghe wèlman ima tu m tadi saran solmali e khani insa se raconte ma bori soufre fe mérindera ekole kerem masembe nangantir lagine vigwarumay moule kuala ramadi nangai ekole mérindera hôpital kerem masembe iso maden nangai boye raflema lagine mwen yash dinno donka ramadi amuna amuna donk me miliare etongu ma bori saran 20 miliard bori kere parsel kere a korenti korentish 20 miliard piya saranara atima nantana e pi la perso vien laba la nui nu vien laba koe la nui amuama miigato paski abara lagine fi nda agbira mwufre khali inyere tugutugina ufari lagine fi ito ina den kano ba huyu lagine uumuga ekonomitu nwafi nwoyetera ubya mighi mdenamba bafara huuma wallahi wabiri mfima donk yanne sasomanga nangafala ibe rassisi yon mane lagine fi 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 alako lagine koe ira vivi ansam mwubir mbeza mwuburma riyo mwama ira maninket tobe a ron riyo mwama ira fuleto a ron ou ira soseto ira ron a cause de kassori ou a cause de janay ou a cause d'alpha et tant d'autres nan mwama 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 lagine koe ira vivi ensemble c'est tout parce nana 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 yeta koe ira gine kakobri tongo yati yati yi yi etera mwai koe ira sitera yara rambose mane koe keneng iting kimu keneng malik kamara galim giyan maes sye nan kore pson wali nana galim yam mwama sye nan luna não digo nem os amigos, aqui mas a Corrupção do livro e o que estão aqui, tem tudo a você ir embora a modernidade não modernize nada ser moderno ou bem, qual, não, não há não há não question, porquê? porquê? Eu quero dizer que, se o que não se chama, Quando eu fiz um vídeo que era o general Fasinaturi, Nga keringi Kafri muntana E pimi gina nanarama yon Fasinaturi mura yaguntama Anansira banna Me Wara kolo Na gaya fama nake Ah Al gaya fama Yikini yikinara Kona fasinaturi yon wiki naga Anwa mwagara ba gaf atan babara Ina ha Parkour mato Mou lagara So se kadre mma depuis se meren naga fa Khamiline lama ha respecte A cause de 100 000 dollars Fara fay mou kanama Ator nama ha fara Migana ha million djeri la guine Une fois, deux fois, trois fois Et en plus Général Do l'armée Etan gina yifan ga kanto filde Etan sou se kadre yifan ga kanto filde Donc khamalik kamara anako wén A wénka na sasna Kha ra fayitama So so konte yibri So se mange yibri Abirin gara yon yi Yikyi pozisyon ma Is up to you guys Kha ra fayitama Kha ra fayitama Kha ra fayitama Haji Kha ra fayitama Kha ra Kha ra Miser na nkwi Kha ra 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 Então, quando o pessoalmente se apaixonou isso, o pessoalmente, tem um problema de uma mulher. O pessoalmente, o pessoalmente, não tem um problema. Por que? Para ir para a casa. So a gente vai their assim ir humanitarian e ir 있을 itself, invidinde! Essa é a lei. Que os haų fal, ele égale seus помощhos para elar isso Cory? Sim, ele égale soاش soátor. Mas como eu falo, eu falo, mas nunca me falo. Porque a gente que fez isso. Mas a gente que fez isso. Eles não fizeram nada. E ele vai ficar com certeza. Porque você não vai ficar com certeza. E não vai ficar com certeza que... Em 1984... A gente não vai ficar com certeza. Então, Não sei. 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 Porque o que ele não conversa sobre isso é só. Isso é o que não é o tamanho. Não é o que ele não é. Foi bem, eu vou recrutir os nossos alunos. E só eu vou fazer uma pessoa, para maitrisar o Conakry. A Guiné. Não. Ou a Guiné do todo o que ela está a gerencia. Isso é o que ele não está. o tanso se cadre ok li alfakham bila ok la ok la emiliyasyon nara, ok la ok la de parce que aqui nafala ube sarakane u naga ade ou uenkobina, non ubiri mutima se la ghe naga itibar so se tela ayabiru ndima, naga kala ok la fode bangura imba alfafira, imanoma kasuri wallah imba alfafira, wenda na eki amfang me sishena woyira amunyarama dunia na wotowe naga ba warabili woy murafang kere ma sona, parce que woy la gine rabaki amunyarama naki c'est la vérité promesse yona alfaii pour vous wule nara mali kamara nangui wule nara anfa alfa wofindi bebedira alwa wofindi kira mur嗟 amunyarama bure amunyarama amunyarama amunyari ina Não, isso é um começo para ele, meu irmão. Alfa, ele tem que iria de nós, meu irmão, é um racista, que ele tem que iria, não é, 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 não é. Isso é O que é uma mulher de Deus O qual é? Não acontece Mas o alphabar vai ser aquele coisa Não pode ser aquele dinheiro Que no mundo está ali E a gente vem, não tem E nós A gente demolir a morte A gente não tem que levar A gente tem que levar e vir um demolimento. O que você está atirando? Por a complicidade de Dubaidi. Avan o maleta, o que era o cano antigo. O que você está falando, o que é isso, o que é isso? Não é a pena. Você vai regretar nesse país. Eu digo, porque o que eu falo, faz quatro anos, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, O que você está atirando? O que você está atirando? O que você está atirando? Não? Porque o meu parceiro, o cê tá atirando, o que eu falo, de administrator, o que eu falo, 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 o que eu falo, eu falo, eu falo, ele falo, o falo, os falo, nós falo, e falo. Eu falo, eu falo, because, Porque a gente tem que fazer um presidente, Como que você pode fazer uma eleição? Ou se você pode fazer um presidente. O meu pai, o meu pai, ou se pode perguntar. O meu pai, o meu pai, o meu pai. Quando ele faz isso, o meu pai, não! Então você vai ficar fazendo isso. O meu pai, eu vou fazer um presidente. Nossa senhora. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Alfa não merece ser o presidente. Não! não! Bailey é a grande parte. C''s b como ela quer dizer que o Imam do Atlanta nasce corretor com a Alemanha E o povo não conhece o povo, se aplica na escola, se tornou muito forte, que é isso tudo bem, se derrotar, que a gente não vai ver com isso. Que é isso mesmo? Que é isso mesmo? Que é isso mesmo? Que é isso mesmo? Vamos lá, vamos fazer isso mesmo. Vamos fazer isso mesmo. em nome de 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 nome de nome deve ser exemplo na época em 94 1414. Onde for gente a gente vai ficar bonito. A gente vai me pegar uma peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. e é estou a matar a máquina a pan fã cabena ama a crafe vi é fecai na regra né mo málipé motangon vana cradifei doi na rosa omo tiga só se interêta personal garabina roma marion kifai infamona foyedi laginei mali rina crama so na denre mi crengo wimara si crengo wimara não se torna muito tanto que o sistema é uma mulher porque eu digo que sem fronteira isso é normal com o jovem mas não se diz não se torna quando nós nós temos o prisioneiro agora Agora, a gente vai abrir a gente aqui. Que é que você vai acelerar? Antes de que isso. Antes de ver. E aí, eles nos dão a lista para fazer isso. Sim? Porque aqui é aqui. Como você diz que você está, você está aqui. Você está aqui atrás, você está aqui atrás. Você está aqui atrás. Como os carros eederam? Eles o авizia? Tão? Uma pessoa que não tem o dinheiro da vida, não. Mas, eles estão os carros e eles estão brinando. Eles estão aqui e eles estão, eles estão brinando, ou assim não? Eles estão arraindo e dando essa água, e assim não tem que fazer isso. Mas, nós estamos uns samarando, vamos lá! Bem-vindos, espera aí? A primeira coisa que vocês acharam, a fazer as coisas que vocês acharam. Nesse lugar, não se ligou lá, não se ligou lá, não se ligou lá. e não vamos nesse momento. Esse é o mundo é iyi, vamos lá, essa a gente que vai fazer! Por que você fazer tudo isso? Qual é a coragem que você tem que usar? em especialista. Como você faz isso? Mas isso já está obrigado ao nosso país. Qual é o negócio, o qual é que você vai fazer isso, do meu nome do meu nome. Ok? Porque isso mesmo que eu estou aqui nos Estados Unidos, Se não me derrubar, não me derrubar, não me derrubar. Sim? Aqui, no andes Kboy da montane. Ele foi desenhar todos os cantantes e não errou. Então, ele já faz tempo de viver assim. Ele se faz com nada e se faça. Somos ricos. E o coração? Mas você está vendo aí? Existe que dizem isso? Tem muitos deles! Todos os doers! Eu quero um amigo malenco aqui, porque eu, meu alfa-ra-governance romano, aqui nos Estados Unidos, em Columbus, em Ohio. Eu meti meu mercedes à sua disposição aqui, sendo um irmão. De Youngstown à Little Rock. Esse último me haia porque eu não amo alfa. Não está. Você está fora de sua mente. Você é eststupido. Eu quero falar com você. Não pense nunca sobre mim. Eu era um inimigo. Eu era um marco. Quando eu tinha sui, eu não era um marco. Eu era um marco. Eu era um marco. Eu era um marco. Eu era um marco aqui. 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 Antes de me falar de você, eu falei de você, que você tem um cara que é um gra zero. Não, não. Essa é a gente já fez. E aí eu me traitei, ele me deu para o trabalho. Ele me deu para lá. Mas o cara... Ele falou que eu não sei que é o Conakri. Eu não sei. Ele falou que eu não sei que ele falou, ele falou que eu não sei que ele falou. O cara, ele falou que ele falou. Ele falou que ele falou que ele falou que ele falou. Mas você não viu nada. Isso está bom. A coisa que não dá para dizer como você quer dizer aqui. Acho que o barra é uma mídia que ninguém já não tem, seja bem a farhança da Mali. Mas a ninguém lá me disse que isso tinha igreja a ruído. Eu digo, fai, não tem como se pegar um cigarro. Tem só ir na África de l'Oeste pra gente. Me dê que eu estava a fronteira. Isso é isso. Porquê? Você tem que ser aqui, mamãe. Então, não dá-me a um fãn. Uma fãn. E uma fãn. A fãn é uma fãn é uma fãn é uma fãn. Então, os nossos irmãos que são iguais, a encontrar uma fãn e uma fãn é uma fãn é uma fãn é uma fãn. Porque a fãn é uma fãn é uma fãn. Não tem que ter uma fãn, não tem que ter uma fãn é uma fãn. E, eu que estou a fãn é uma fãn. Essa é a verdade. Devemos um empolgador para fazer o atalho. Então, estamos querendo. Vocês estão aqui. Eu me imagino mais o camarada, my frate. E eu vou Karim, Fanta e Dussu Kaba, e Dussu Kaba. Porque Dussu Kaba, agora, quando ele não estava como se disse, bombe. E vamos dar o que eu vou tirar, Eu vou convidar meu irmão e informar meu irmão Fodi Abbas Rafa, o meu irmão Fodi Abbas Eu vou convidar meu irmão e o meu irmão E obrigado meu irmão Me veu meu irmão Ele era tällativo Ele era pequena É uma boa função Eu vou convidar meu irmão Eu fui tudo Eu uma nova lei para a gente A quem você fazia essa é isso. A sua vida, aُ vivê-meu, tem tudo que eu fiz raivação. Ele tirou porque ele é salvado. Isso é tudo! As a modélidade do mundo normalmente, é tudo. E a gente só postura de cara porque eles são 0x, né. É isso aí, é que é o seu vento que decide. Não é tudo. essa é a verdade porque ela não quer viver sempre que a gente religião a religião não é muito mais porque a gente já fez ela muito filhada a gente já encerrou a gente, a gente já tem gente que a gente está matou a gente já não tem nada não é não é a gente que quer isso está aqui tudo está aqui para a gente porque Eu quero mandar você sem a gente. Eu quero mandar você. Gente, vamos falar. Você vai, eu vou falar bem. Como todos vocês estão atidos é que você está atidos. Isso é viver para um mimor de tiro. O Pocahão é a leitura. Quando os corrigirão, os ossos. Os ossos vão ver como se consiga. Quando eles não se consiga, eles chegam numa peratação. Eles não podem me dar ajuda a gente. Quando a gente diz o que eles têm, eles têm um lugar. Falei rester avec ce monsieur là, c'est fini Na top binyanam fengi A kolon A binyanam fengi Waw mato, asafoulay Kanaf, anayon lorna waw mato Jidouni ama Societal ammanakine Mwaw mna nana lusso sefori bilimbe E afantama Tam mieux E ma afantama Tam mieux Rina afanma borima E na afanma communautem C'est mon souhait C'est tout Le reste N'aimai Parce que Keren yagi Lama non maman I gafori keren yagi Tangafana Kikakli I sondoni Yalei ma kwi Parce que yalei na kwi Amunama serega tada Blumam Minanara alokase Sae mouluma Iwkakli mouluma Kwenigakui Oube kobedera K C'est ça la vérité On nondi n'enfant Mbomorube Donc So se dit Mbomorube 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 Kali Alfa Kela Khi Kimi Mbomorube 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 Então, o caso de um Fofonama é um prisonnier da Boulou. Não estamos falando de um homem que não sai, 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 não sai.